O Cariocão de 2021 chegou com tudo. O Fogão venceu bem, conquistou mais três pontos e subiu na tabela. Já o Bangu tropeçou e quer a vitória para recuperar a posição. Sábado, nove da noite, ao vivo, tem muito mais emoção. Bangu e Botafogo, você não pode perder. Eles vão suar a camisa exclusivo na tela da Record TV. Obrigado.